O samba que o negro criou foram tirados de sua terra natal E a negra África tem sangue azul de inglês Em pleno 1986 tem flag inglês Em plena África do Sul o negro não tem vez Os brancos têm a ser praia particular O negro não pode nem pensar em pisar Em uma praia onde só entra burguês E o sol só brilha pro puro sangue inglês Em pleno 1986, eu não sei Em plena África dos negros não Não pode haver sangue Não pode haver sangue Não pode haver sangue Não pode haver sangue Em sangue eu estou Sangue de sangue Não pode haver sangue O mundo inteiro deve se unir Pra que eles saibam que escravidão deve fim Em pleno 1986, eu não sei Em plena África dos negros não Não pode haver sangue 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 Luta pra que tudo aquilo chegue ao fim O mundo inteiro deve se unir Pra que eles saibam que escravo e seu dedo e fim Em pleno 1966, ele tem sangue e crê Em plena África dos negros, não pode haver chance Em plena África dos negros